As lágrimas de Carolina vão escorrer pelo bueiro em Totalmente Demais. Depois de assistir a uma troca de carinhos entre Arthur e Elisa, a jornalista vai terminar literalmente na sarjeta. Sentada no meio fio, ela se acabará de chorar no ombro de Jônatas. Veja o que vai rolar na novela das sete como notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal! Durante mais uma etapa do concurso patrocinado pela Bastille, o dono da Excalibur vai tomar a ruivinha em seus braços para demonstrar como é um beijo técnico na prática. Assim como o filho de Rosângela, a personagem de Juliana Paz não vai conseguir ficar para assistir a cena digna de um filme romântico até o final. Os dois vão se encontrar na calçada, em frente à boate, onde estará acontecendo a prova. Eu sei exatamente como você está se sentindo. Vai revelar a irmã de Dorinha. Eu nunca te imaginei assim, sentada no chão. Seja bem-vinda. Você está assim por causa daquele playboy, não é? Vai perguntar a Jônatas. É sim, mas eu conheço o Arthur há mais de 15 anos. Eu nunca vi ele olhar para uma mulher como ele olha para a Elisa. Quer dizer, só para mim. Vai constatar a amiga de Pietro. Depois disso, Carolina vai se debulhar em lágrimas e será amparada pelo office boy nas cenas que estão previstas para serem exibidas no dia 27 de junho. E aí, será que pode nascer uma amizade entre os dois rejeitados? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.